O governo federal formalizou hoje, por meio de uma medida provisória, a mudança que já vinha sinalizando há dias. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, muda de nome e fica vinculado ao Banco Central. Pablo Mundim tem os detalhes. O antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira, é um órgão do governo federal responsável por analisar transações financeiras suspeitas, combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado. O presidente Bolsonaro já havia defendido que o Banco Central seria a instituição responsável pelas atividades da nova Unidade de Inteligência Financeira. No começo deste mês, o presidente disse que a decisão daria maior isenção política ao Conselho e que ele deveria ser composto por funcionários do Banco Central. A ideia do que está sendo proposto por nós é o pessoal lá concursado do Banco Central. Essa é a ideia. Eu acredito no Roberto Campos, que está fazendo um bom trabalho, confiar nas pessoas. Então, eu acho que a questão do... está resolvida a questão do COAF, está resolvida. Em nota, divulgada nesta segunda-feira, o Banco Central disse que a medida é um projeto amplo para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório brasileiro. Para este especialista em direito criminal, as mudanças vão aperfeiçoar as investigações do Conselho. Na minha visão, foi um ponto positivo. Eu acho que isso pode agregar bem na especialização das investigações que o COAF vem executando até então, porque desvinculando do Ministério e indo para o Banco Central, eu acredito que o grau de especialização das investigações será muito maior. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já nomeou o Ricardo Lial para ocupar o comando da Unidade de Inteligência Financeira. Lial ocupava a diretoria de supervisão do COAF e tem larga experiência na área de combate à lavagem de dinheiro.